Acordem os falistas, que eu quero ouvir o fã. Pelas sombras da moirama, pelas grumas dessa alfama, pelo bairro alto amado. Acordem as guitarras, até que mãos amigas. Com a graça que nos prende, desfiem numa reza, por os alhos de cantigas. Cantigas do fado, retalhos de vida, umbrais de um passado, de porta corrida. São lais inocentes, que embarcam na voz. Acordem as fielas, que um do fado mora. E ao cantar de bem, em marchas de desenho, que vem o plano agora. Acordem as tabernas, aonde o fado canta. Em doce nostalgia, aquela melodia, que tanto nos encanta. Cantigas do fado, retalhos de vida, umbrais de um passado, de porta corrida. São lais inocentes, que embarcam na voz. São lais inocentes, que embarcam na voz. Das almas dos crentes, que rezam por nós. São lais inocentes, que embarcam na voz. Das almas dos crentes, que rezam por nós. Muito obrigada. Obrigada.